E tem famoso que é mais nojentinho? Ah, tem, tem. A maioria, não é? Não, não, não é. Não é a maioria. É um outro, sim. O que me irrita muito é entrevistado monossilábico, sabe? Sim. Você pergunta... Não. Talvez. E esse trabalho? Ah, fiz isso, é. Tá bom. É duro. Aí a gente fica interferindo, né? Aí você não sabe mais o que falar. Ah, sabe, para o negócio render, né? Aí você já corta logo. Parece o brinquedinho do Gugu, lembra? Sim? Sim. Não? Não. Talvez? Talvez. Talvez? Não. É, tem, ó, tem muitas histórias, assim, de artistas que começaram na Nova Brasil. Bem, começaram mesmo. Então, assim, a primeira entrevista que deram na vida no rádio foi na Nova Brasil. Então, já chega tremendo. Ó, tem Maria Gadu, foi uma. Foi a primeira rádio que ela foi, ela chegou tímida, quietinha e tal, não conseguia nem falar direito. A gente vai soltando. Aí ela conseguiu dar entrevista. A Roberta Campos foi outra que também, muito tímida, muito quietinha agora, ela também já fica de casa. E, assim, tem várias histórias, assim, que eles... É a primeira rádio que eles estão fazendo. Então, eles travam, né? E não é nem a primeira, né? Você sabe que uma vez eu fui no show do Whindersson Nunes, e a gente se encontrou depois no Camarim. Fui conversar com ele. Meu, ele é tímido. Tímido. Ah, é outra curiosidade. Fora do palco, ele é tímido. A maioria dos humoristas é tímida. É? Ó, o Rodrigo Santana, que é aquele... Sim. Sabe quem é? Que ao mexer no nariz, eu não reconheci. Tímido pra caramba. Super... Foi lá na... Muito tímido. Depois que abre o microfone, ele se solta. Mas fora, ele é bem tímido. Denise Fraga é muito tímida. E tímido, vamos esclarecer, é diferente de arrogante, né? Dá pra ver que a pessoa fica meio... Isso, meio com, assim, caramba, né? Parece que ainda não... Ela não tá à vontade no ambiente, por ser tímido mesmo. Não é por não te atender, não é te tratando mal, nada disso. Sim, tem gente que fala que o humor também é uma fuga, né? Extravasa, é. É um meio de defesa que eles aprenderam a manipular a favor deles. Isso é ótimo. Exatamente, é. E a maioria de quem faz comédia, que eu cheguei a conversar assim, é bem tímido.